Errou! Ninguém acertou! Tem dois. Cara que... E aí cidadão? Volta lá, volta lá. Tá fazendo o meu ato errado? Volta lá. O cidadão. Você é o cara que a gente prendeu ontem? Sim, já te liberaram, já filho. Essa justiça nossa é uma merda mesmo, hein? Foi o que a gente prendeu ontem. Não dá nem bola, né mano? Pra dar uma balaça na nuca dele, né? Tem que ser na nuca aí. Não fingem que nem eu deve estar drogado nessa porra. Deixa quieto. Na próxima a gente dá um jeitinho diferente, velho. Direito. Mesmo o cara de ontem, mano. Que a gente prendeu. Ah, e aquele cabelinho dele, você acha que eu não esqueço? Felipe Neto ali? Ah, o cabelo parece fluorescente. Direito, direito. Vamos com aquelas outras casas ali na rua de baixo. O que o cara tá fazendo ali, hein? Quebra a esquerda. Tá escando, hein? Tá paradinho ali, né? Parece que tá esperando alguém pra passar alguma coisa. A esquerda aí, desculpa. A esquerda. A gente tá fazendo uma patrulhazinha aqui, hein, guys. Fazendo uma patrulhazinha que hoje tá cheio o servidor, mano. Hoje tá cheio. Tá cheio. Tá tranquilo ali. Volta lá, Tonho. Volta lá. Eu acho que o cara tá esperando alguém. Vamos dar uma verificada naquele cara de ontem de novo. Vamos ver se a gente vai desligar. Desligar aqui. Você quer ir a pé? Você quer ir a pé? Não, mano. Não adianta. Vamos tentar ficar de uma posição que a gente consiga ver ele. Acho que aqui dá pra ver, ó. Atrás aqui, ó. Tá vendo? Se a gente deixar o carro escondido, dá pra gente ficar em cima de alguma casa ali. É, sim, sim. Aqui, aqui, aqui. Já sei, já sei, já sei. Deixar o carro bem aqui, ó. Aí, deixa aqui, ó. Aí, tem que embarcar. O carro, tranca o carro, tranca o carro. Ele é seu. O carro tá com sué, tá com a chave. Não ia roubar carro de polícia, não, moço. Ah, mano. Ontem roubaram a moto. Carro. Se roubaram a moto, rouba carro. Cheguei, cheguei. Acho que tá aqui nessa direção aqui, ó. Acho que dá pra subir sim, deixa eu ver. Dá, 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 dá. Aqui é melhor que uma lajezinha. Aí tá lá, aí tá lá, aí tá lá. Tô vendo, tô vendo. Ele mudou de posição, mudou de posição, hein. Ele tá pro outro lado da rua agora. É, eu tô vendo. Você quer ir lá? Calma, calma, calma. O que a gente faz? Vamos esperar um pouquinho. Pra ver se vai chegar a gente ali, tá ligado? Vou subir aqui, peraí. Sobe, sobe. Vou esperar um pouquinho, porque pode ser que ele esteja esperando alguém, mano. Eita. E aqui não é uma posição muito boa de ficar, não. Ah, ele tá lá ainda, lá no fundinho, lá. Cuidado aí. É, dá pra mim ver. Dá pra te ver. Aqui dá pra ver de boa. Ah, ele deu um de doido e não falou com nós. Agora tá pro outro lado da rua. Assim que chegar alguém ali, a gente vai lá com a viatura, mano. Pegar eles. Ah, tá se mexendo, tá se mexendo, tá se mexendo. Não sei se a gente tá meu parceiro, pô. O cara do nada foi embora. Cadê ele, cadê ele? Sumiu, sumiu, sumiu. Deixa eu sair de cima aqui. Cadê, cadê, cadê você? Ele se mexeu, se mexeu, se mexeu, se mexeu. Pra onde? Eu não vi. Eu acho que ele foi pra esquerda, velho. Ele voltou ali pra direção do posto. Vamos pegar o carro e vamos tentar ir lá. Foi só na moitinha ali, velho. Vamos só na espreita, vamos só na espreita, calma, calma. Tô calmo, eu fico com essa justiça, nossa. Ah, foda, mano. Mas na próxima ele vai ficar muito tempo, porque foi só a primeira aquela hora lá. Na próxima ele vai mandar pro caixão. Tem que ir pra próxima, vai não. Ficar resolvendo. Ele veio nessa direção aqui, velho. Agora eu não sei se ele tá. O cara sumiu, velho. Ele tá em alguma casa dessa aí, mano. Acho que não, aqui é pra direita. Suço, filha da puta. Parece pai de santo, pareceu do nada. Mano, o cara andou por aqui, velho. Cadê ele? Tá com cinto, né? Sim. Coloquei a... Estranho. Vambora, vambora, senão... O cara evaporou, velho. O que é isso? Vai quebrar as placa, né? Aí que tá, eu não encostei em nada. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Descobriu onde fica as paradas ainda? Não, ainda não. Eu vou direita. Assim, descobrimos onde tem a colheita de dois tipos de troca aí. Qual que eu não lembro. Mas eu sei chegar lá. Ah, vamos passar perto então, né? É ali na Vila dos Pelados, aquele povo maluco e gizinho, sabe? É, eu fiquei sabendo, mas não sei de cabeça não. Vai pra cima, né? Pro Norte. É, lá pra cima. E aquele motoclub, que é por aqui? É por aqui. Por isso que eu tô falando se passar aqui. Acho que é na direita, né? É, na direita. Vai medindo o motoclubzinho que tem por aqui. Esses caras vai de encrenca, tá ligado? Passando devagarzinho. Hoje eu tô de P1, mano. Ah, o motoclubzinho aqui. Direitinho. Vamos ver se tem alguma coisa por esse biquinho aqui, de boa. Vamos meter aquela patrulhazinha. Eu vou marcar pra gente ir lá, tá? Pera aí. Vai pro Norte, então já vou direcionando pra lá. Vamos ver, vamos ver se tem alguém fazendo ali. Tem uma favelinha ali em cima, a gente não vai entrar quem tá em 2, velho. Até que se fosse em 3, a gente podia dar aquela olhadinha igual ontem. Mas em 2 é osso. Ó o seguinte, pega a estrada pro Norte. Tá, tá. Vou pegar, vou ficar por aqui. Vambora, vambora. Vamos patrulhar lá pra cima, colocar onde tem a coleta de droga. Os caras sempre vão andar pra aquele lugar ali, velho. Vamos passar ali na favela do Cristo. Deixa eu tomar um remédio de coração aqui, porque tá feio essa direção sua. Pera aí. Coitada. Coitada. Até agora eu não encostei em nada, tio. Essa favelinha aqui. Vai passar lá dentro, né? Vai passar lá dentro. Qualquer coisa acelera, hein. Tá. Vamos morrer aqui, mano. Não era pra gente tá entrando aqui não em 2, hein, mano. Mas... Ele que manda, né, tio. Eu só... Só obedeço. Abra a esquerda. A câmera vai ter... Opa. Opa. Encoste, encosta. Encoste os dois. Encoste os dois. Vambora. Aqui não basta. Aqui não basta. Vai mirando, vai mirando. Desce pro cantinho aí. Desce pro cantinho os três. Vambora. Mão na parede, vai. Mão na parede os três. Os três. Sai do carro logo. Mão na parede. Mão na parede. Vou descer. Vai. Fica os três na moral aí. Cês tão com alguma coisa de errado aqui? Tamo nada. Nada. Deixa eu ficar ciente aqui, mano. Que esse morrinho aqui é bem tenso, hein. Vamos estar. Assume aí. Assume aí. Assume aí que eu vou ficar vigiando. Abra as pernas aí. Não tenta gracinha não. Que eu tô sempre passando. Deixa ele fazer uma abordagem lá que eu vou... Vou ficar olhando aqui, mano. Você é de roxo. Vem aqui pra parede aqui pro lado esquerdo. Vambora. Sim, por aí. Fica quietinho aí. Dom do carro preto aí, ó. É a multinha com dois vidros quebrados aí. Vamos ver aqui, mano. Caralho, velho. Essa favelinha aqui é meio osso. Ficaram nós dois. Ficaram nós dois só vigiando aqui. Agora uma pedra no meu veículo que eu tava fugindo. Beleza, cidadão. Encosta ali também. Já chamei reforço já. De boa, de boa. Não, mas eu tô olhando aqui. Vai que tem alguém lá em cima. Seguinte, o que vocês estavam fazendo aqui? Vamos baixar a mão os três aí. Vamos baixar os três aí. É o morador. É o que eu posso falar aqui, ó. Vou falar, vou falar. Então, os dois aí compraram uma casa agora aí. Eu tava apresentando uma casinha pra eles que é do meu tio ali. Sabe como é? Entendi. Aí eles compraram, fiz mais baratinho aí pra eles. E a gente tava indo ali pegar o dinheirinho que eles iam me pagar. Tá chegando reforço. Tem alguma coisa de legal nesse veículo aqui de vocês? Nada. Não, não, não. Não sei não. Somos trabalhadores. Somos trabalhadores. Quem que é o dom desse carro aqui? Quem é esse aqui? Sou eu. Cheguei. Deixa eu abrir esse porta-mala seu aqui. Estão limpos os rapazes ali? Tem nada não? Tá, tá os três limpos. De boa. E aquele veículo aqui? De quem que é esse aqui? É meu, meu aqui. Vem cá, por favor. Qual a história que você mandou aí? Cara, tacaram pedra no vidro do senhor aí? Tá, pedra não. E qual o motivo de tacar pedra? Sei lá, mano. Tá passando... Vândalos. Vândalos. Faz o cerco aí pra gente. Faz o cerco aí pra gente. Ah, mano. Você traz o cara pra comprar casa aqui pela sua região. Você não conhece quem tá com a pedra não, mano? Não, mas não tacaram aqui não. Eles falam, ô, nós vindo pra cá os caras tacaram pedra ali. Eu falei, ô, louco. Mas na onde? Foi aqui na favela? Eles, não. Foi aqui não. Foi lá pra baixo. E deixa eu te perguntar. Por que você tá dirigindo de chinelinho? Ô, louco. Mas eu tiro o chinelo e vou descalço. Entendi. Ah, dá desculpa boa, dá desculpa boa. Ó, eu poderia tá multando o carro de vocês aí por tá com uma conservação. Vocês sabem disso, né? Esse meu carro aí tá bonitinho. Mas como eu recebi meu salário, tô rico, vou tá liberando vocês, beleza? O que é isso? Eu tô pobrão. Pode seguir o homem. Cuidado, isso aqui é favela de vagabundo. Bom, gente. Bom trabalho aí pra vocês. Valeu. Muito obrigado. Vocês tem um bom serviço aí, moço. Os senhores também. Pra trabalhar honestamente aí. Sempre. Trabalho duro. Tá certo. É doutor. Meia hora da gente tá prendendo algum deles aí. Ô, porra. Que que é? Você quer que o Gasparzinho dirija, né? Fala aí, tio. A força chegou rápido. Chegou, chegou. Que rápido. Vambora, galera. O reforço aí chegou na hora certa, mano. Quer continuar lá em cima? Os caras desceram de lá, mano? Vai que tem alguma coisa ali. Vamos subindo, vamos subindo. Vambora, vambora. Os moleque desceram daqui, né, velho? Aquele papo furado lá de tacar o pedra no vidro, mano. Faz ideia, hein? O moleque tá aí, não tem ninguém. Eu tô achando que eles compraram uma casa aqui de cima agora com alguém, mano. Deve ter alguém por aqui. Deve ter. Quebra direitinho. Quebra direitinho. Quebra direitinho aqui nesse bequim. Opa! Vamos pro quê? Nossa, que susto, mano. Que isso, rapaz. Calma, rapaziada. Sai do meio do caminho. Tá, toca pelo sireno. Mas aí a corda tá vazia. Só não bate, só não bate. É, não bate ninguém. Marca, marca o local que você tá falando lá do... BR principal. Tá, BR, é só operar aqui. É, só na baile principal aí. Tá, agora a gente vai lá pro norte lá, hein. Vamos lá no norte. É, ainda bem que eu tomei o remédio, hein. É, ainda bem que eu tomei o remédio, hein. É, pode tomar, mano. Mas aqui é motorista, né. Nenhum arranhão. O carro tá inteirinho, irmão. Bom, na minha mente aqui, a lateral direita tá toda arranhada. É, então você tem que tomar mais remédio. Tá fazendo efeito, não. Pra mim, pra mim... Tá uma boa. Ó, tá vendo essa parede aí? Fica ali dentro da parede, à esquerda ali. Tô ligado. Pode ir, pode ir. Ali tem alguma coisa ali? Sim, ali é uma colheita de droga. Tá, então se a gente entrar assim é meio errado, não? A gente não é melhor passar e tentar ir a pé ali por cima da montanhazinha? Tá bom não, hein. Será? Você quer entrar de carro ali na cara dura? Pode, pode entrar, pode entrar. Nem tem poder escorrer, não. Vai ficar esperto. Vai reto, vai reto. Isso aí. Não, não, não. Direito, direito, direito. Isso. Esse ícone aqui, ó. Deixa eu te falar. Você viu que na hora que você passou no corredor ali tem uma porta, certo? Hum, acho que sim. Ali é onde processa. Ah, pode crer. Volta de ré, volta de ré. Vai reto. Aqui, né? Aí, isso. Uma porta ali, ó. Vou descer, vou descer. Verifica lá. Verifica lá, verifica. Vou fazer contenção aqui enquanto ele verifica lá. Tá safe aqui. Quer vir ver aqui dentro? Olha lá pra você ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui o que tem dentro aí. Rapaz. Olha o processamento dos caras, velho. Rapaz. Isso aqui é sofisticado, hein? É. É bom saber, é bom saber isso aqui. Tem que pegar em flagrante pra saber quem é o dono disso aí. É, a gente não conseguiu ainda não, mas vimos os caras saindo daqui. Qual a outra? Esquerda. 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 Tá, ali a gente já verificou um e não tem ninguém. Vamos embora pro outro ali. Lugarzinho maneirinho ali pros caras, hein, fi. Bem limpinho. Mas se eu pegar alguém ali vai ficar uns 50 anos preso, velho. Rapaz, o tamanho dessa árvore aí na frente. Ah. O que? Uns 30 mil anos essa árvore ali? Muito mais. Quebra a esquerda aí nessa subida, hein. Rapaz, velho. Tamo entrando aquela árvore ali. Não sei se é aqui não, mas vamos lá. Ah, aqui sai também, aqui sai. Cara, era aqui mesmo. Eu lembro desse túnel, eu segui o cara até aqui. Então, acho que agora é pra virar aqui, ó. Não. Acho que é aqui sim, acho que é aqui sim. É, essa estradinha aqui. É uma estradinha bem difícil de acesso mesmo. Caramba. Onde esses maconheiros vão arrumar lugar pra plantar, cara? É, tem que ser escondido, né, senão... É por aqui, velho. Tô vendo a energia chegando no lugar ali. É ali mesmo. Aquela torre. Cuidado, viu. Não aponta a arma lá não, que os índios lá ficam meio putos. Tô ligado. Vamos ver se vai ter alguém por aqui. Deixa eu ficar esperto aqui. Ali, ó. Ficava aqui na direita, naquela porta ali, ó. Aquela ali? Debaixo ali? Na rampa. Não, não, na rampa. Ah, na rampa, né? Eles ficavam aqui dentro. Deixa eu desligar isso. Quer verificar? Verifica lá. Tá safe. Tá safe? Tá tranquilo? Tá. Bora, vambora então. Vamos ficar mais lá pela cidade mesmo. Parece que... É, galera. Vamos voltar pra cidade lá e parece que tá ficando mais tranquilo por aqui, pela região. Vai pra onde eu marquei. Vamos pegar ali. Você lembra onde teve aquele assalto de caixa eletrônico? Vamos pegar rodando, voltando por lá. Aham. Eu tô achando que aquele caixa eletrônico, ele é mais fácil de ser assaltado. Pô, a quantidade de gente que assalta ele. É que ele tem muito lugar pra fuga. Nossa senhora, cuidado aí. É, a pessoa tá devagarzinho aqui, ó. É, cara. O dono dessa boca aqui tem que ter dinheiro, viu? Tem que ter caminhonete. Rapaz, é muita estradinha, velho. Tem muito lugar pra fuga. Ai. Nossa. O que é isso? Peraí essa porra aí, hein. Eu vou falar um trem pra você, pra desolpar a cor porque é bom, hein. Aqui é o lugar certo, velho. Jogar daquela pontezinha ali. É, velho. Vou falar um esquema pra você. Tô doido pra pegar aqui, juiz. Juiz. Juiz? É. Que juiz? Juiz não, aquele advogado. Ah, sim. Vai fazer o que? Na porta de cadeia, osso. Dois pra pegar. Da rua vem outra. Ele tá de olinose. Eu acho que ele tá querendo abrir o processo contra nós. Eita. Ué? Que porra é essa? Não tem nada aqui. Vai embora, vai embora. Se ele abrir o processo, ele dá um jeito de sumir com ele. Quebra a esquerda aí, nesse beco. Tem o bequinho ali? Mas você fala quando eu passo? É beco, tá? Tem que ir nos becos. Vamos ver se tem alguém por aqui, aquele dia. Vem com esse librinho. Aí, bora. Tem que ver uma loizinha, de boa. A esquerda ali, ó. Do lado da ponte ali, ó. Tem o bequinho. Vamos verificar uns bequinhos aqui, velho. Se tiver alguém por aqui. A esquerda aí. Esse, nesse espaço. A luzinha aqui é boa, velho. Dá pra ver tudo, ó. Esse librinho ajuda demais. Ajuda pra caramba. Aparentemente é só morador de rua. Não quer chamar a reforço pra gente dar uma olhadinha naquela favela da direita aqui? Que ela é grandona? Direita? É. A gente já... Dá uma patrulhadinha lá de noite. Bora. Pera aí. Só aguarda e encosta a viatura aí. Vambora. A gente vai encontrar eles lá na frente. Olha a sirena deles. Eu tô ouvindo a sirena. A gente vai fazer uma patrulhazinha lá na favela dos caras de noite. Já pediu um reforço ali, ó. Aquele ali... Quase foi de base. Vamos esperar. Espera o rapaz chegar aí. Espera o barbeiro lá que bateu. Bora. Sobe a esquerda aí. Não é direita. É direita. É baixinha. Vamos lá. Vamos entrar na favelinha dos caras agora, hein. Fica esperto aí, hein. Bem iluminado. Favelinha dos caras. Passar aqui por dentro. Poderia ficar só nessa visão aqui, né? Pra ficar olhando, né? Igual eu fiz naquele último vídeo, né? Só assim, mas... Aquele último eu já fiquei dentro do carro. Agora vamos passar sem ficar olhando dentro do carro. Esquerda, esquerda. Luz de boa. Olha o refletorzão ali, velho. Tem que ver se esse refletor, esse monte de luz aí vai ser tudo gato. Com certeza. Esse cara aqui não deve pagar nem energia. Tem que ver. Tá limpo, limpo, limpo. Tá limpo, hein. Vamos descer ali naquele tampinho. Tem um tampinho na esquerda. Aqui, ó. Um pouquinho por aqui. Aqui, ó. Um pouquinho por aqui. Tranquilo, tranquilo. Ah, tá. Tá limpo, velho. É, a bandidade tá... Rapaz, esses caras devem estar em algum lugarzinho aí fazendo alguma coisa, velho. Tá canseira. A gente não achou ainda, mas... Vamos voltar pra cidade? Vamos voltar, vamos voltar. A cidade de bandidade tá coada. É, acho que a polícia precisa fazer um bom trabalho na cidade. Hum. E eu acho ainda que esses caras estão intocados em algum lugar, mano. Fazendo alguma coisa. Perguntaram aí pro Samus se teve alguma coisa de suspeito aqui na cidade, por enquanto. Vai ver. Esse monte de gente é o que já fala. Também não tinha mais dinheiro, mano. Vai ali pro rumo do hospital. Aqui tinha um cara empinando com a moto ali fazendo bagunça. Não, eu volto, eu volto. É a parte de baixo? Não, eu volto. É a parte de cima. É a parte de cima. É uma moto preta. Esquerda. Camisa amarela, bermuda azul, parece. Tá. Vamos ver se a gente pega ele daqui. Mas foi agora ou tem um tempinho? Foi, foi agora. Tava fazendo bagunça aqui. De moto, esse cara deve estar em qualquer lugar agora. Não, é que a gente deu uma encostadinha com essa viatura aqui, nem ele cai. Eles matam cachorro aí e a gente bosta até em caminhão. Deixa eu te falar uma coisa. Ultimamente tinha uns caras fazendo tráfego aí com caminhão de lixo, tá? Um caminhão de lixo? É, eles roubavam o caminhão de lixo. Entregavam as drogas no caminhão de lixo, que era justamente para não se abordar. Mas você acha que eles podem ter feito com o ônibus também? É, eu vi aquele ônibus ali, eu suspeitei. Não tem nada não, vambora. Acho que ele tá de boa. Tem um McDonald's aqui ó, dá até fome. Ah, volta ali, volta ali, volta ali. Os mecânicos ultimamente estavam sendo assaltados aqui ó, quebra esquerda. Os caras assaltando os mecânicos na mecânica cara, direita. Agora aqui? Ah, vai reto. Pode ir mesmo. Vai reto aí agora. Tem uma mecânica ali já. Tem. Vamo ali, vamo ali. Tem cara aqui hein, abriu. Calma aí, que eu vou pegar o dinheiro pra passar pra vocês. Tá bom, você espera aí, eu vou lá pegar. Boa noite mecânico. Tudo bem? Boa noite. Tudo e com o senhor? Tá tendo assalto aqui? Como é que tá? Assalto? Não teve nenhum assalto aqui não. Ultimamente eu recebi um relato aqui de um de vocês que tava rolando os assaltos aqui, os cara passando aqui armado. Entendi, eu não vi nada não. Tá tudo certo aí? Acabou de chegar aqui. Ah, tá tudo certo, acabei de chegar aqui, eu tava trabalhando na rua. Correto. Qualquer coisa chama a polícia aí, viu? Sim senhor, muito obrigado aí, bom serviço pro senhor. O senhor também. É, eu não nego. Opa! Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Chama o reforço, chama o reforço aí. Tá perto de nós esse aqui. Bem pertinho. Deixa eu escapar não, é aquele mesmo lugar lá eu acho. Sim, esquerda. Vambora. Acelera, acelera, quando tiver chegando perto você desliga o sireno. Esquerda, 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 esquerda. Calma. Vai embora, vai embora. Desliguei. É aqui, é aqui, eles estão aqui. Prepara. Tá ali, tá ali, tá ali. Cadê? Não tô vendo, não tô vendo, só começaram e pararam. Faz a volta, faz a volta, faz a volta. Fico com a arma lá de fora aí. Ué, 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 foi aqui? Foi aqui, pode procurar, pode procurar, ele tá aqui perto. Deu tempo de fugir não, quebra direito aí, quebra direito. Mas assim, ele cancelou? Sim, sim. Tá. Será que é esse ônibus aí? Será que é esse ônibus aí? Ele tá descendo. Cadê esses caras, mano? Estranho, velho. Eu tô achando que esse cara pode ir pro norte. Tô achando que era aquele ônibus. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Na esquerda, no cemitério? É. Ande aí, ande aí. Ó o busão lá de novo. Esses busões ficam pulando aí, mano. Tá, tá suspeito, hein. Você quer dar uma abordada? Tá muito estranho esse busão. Ele tá muito rápido, batendo em tudo. Olha. Aborda aí. Já vamos abordar já. Oxi. Que isso? Posso ter, filho. Posso ter. Desce do veículo aí. Vamos embora. Desce do ônibus. Vai, 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 vai. Desce, desce na moral. Tenta a sorte não, hein. Mão na cabeça, hein. Bota a mão na cabeça. Mão na cabeça, filho. Mão na cabeça, filho. Ele tá surdo, rapá. Mão na cabeça, filho. Mão na cabeça, filho. Mão na cabeça, irmão. Pode descer, pode descer. Fica na moral. Tenta a gracinha não, viu. Tá com alguma coisa legal aí? Responde. Tranquilo. Não, não. Você é trabalhador. Abre as pernas e botar a tia. Trabalhador quebrando tudo aí, irmão. É assim que você trabalha? Não, 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 não. Trabalha de quê? Baixa a mão e vira pra mim. Minha mente aqui e pra mim. Eu gostava de... Baixa a mão. É polícia. É polícia. É polícia. Meu Deus, cacau de moto. Por conta de quê? Denunciar pelo meu... É tipo... Eu e um amigo meu, a gente deixou o Panto após estacionado lá na... Na... Na empresa de ônibus. E agora ele voltou lá e não tá mais os dois Pantos. Eu só queria denunciar assim pra... Os fãs acharem. Quais as cores? É um Panto branco e um Panto cinza. Branco e cinza. Tá no nome de quem os Pantos? O meu, que é Kurt Cobain. E o dele... O rapaz tá com carteira? De habilitação. Poderia repitação? Estranho, irmão. Esse ônibus aqui batendo em tudo aí. Ah, é. Cuidado aí, viu, Fih. Eu vou ver se eu desculpa onde tá seu Panto. Vocês acharam aí? Os meliantes? Ah, eu... Eu fui lá pro nosso e não vi nada, não. Daí o meu estive... Checo ali na praia e também não viu nada. Agora a gente vai tá... Faz, faz. Porque a gente tava bem próximo. Ah, eu pedi pra ele dar uma olhada ali na... Na praia, mas ele não... Não achou nada, não. A gente vai lá pra... Pra redondeza da praça. Beleza. Qualquer coisa é só jogar na rede. Vai liberar esse rapaz aqui? Pode liberar, pode liberar. Vambora. Vai lá, irmão. Pode trabalhar aí. A próxima é a moral, mano. Parece a mulher, moça. Ela era aí pra entrar no carro. Vambora aí. O cara quebrando tudo, mano. Eu já queria levar esse porra, mas... Não. Tem preocupações maiores. Mas eu tô achando que foi ele, pô. Que fez isso aí. Não, eu verifiquei. Não tinha nada, não. Não, mas ele aqui tentou... O motoclubre veio do... Veio do norte, eles? É, eles foram no norte, olharam a praia. Ah, eles estavam fazendo direção da praia, mano. Ali pra baixo. Pra cá ele não foi. Esses três caras ter fugido tão rápido. A gente tava próximo, cara. Não tinha como. Não tem como, filho. A gente tava colado ali.